Maurício Macri, presidente da República Argentina, cumprimentar o presidente José Sarney, o ex-presidente Fernando Collor, o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, as senhoras e senhores ministros de Estado, governadores, aliás, o presidente Macri, vários governadores estão aqui. Eu percebo que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de alguma maneira, se julga integrado à Argentina, porque vieram todos, assim como o governador do Distrito Federal. Aí do Paraná, aí do Paraná, Beto Richa, é claro. Quero cumprimentar a todos, deputados, senadores, são muitos também presentes, presidente Macri, a revelar a importância da sua visita e o carinho que os brasileiros têm com a Argentina. Senhores representantes da igreja, senhoras e senhores parlamentares federais, senhoras e senhores, eu tenho o prazer, já falamos muitas vezes hoje, mas tenho o prazer de reiterar ao presidente Macri e a sua expressiva comitiva às nossas mais calorosas boas-vindas. Eu quero, e nós todos queremos, presidente, que o senhor e toda a sua comitiva se sinta tão bem acolhido aqui quanto eu me senti em Olivos, em outubro último, quando estive na Argentina. Saiba que é, para mim, pessoalmente até, uma grande honra recebê-lo nesta visita de Estado. Ao longo das décadas, Argentina e Brasil construíram sua própria memória comum. As recordações de nossa história traduzem-se em palavras que, mais do que parte integrante do nosso discurso, nós incorporamos no nosso cotidiano. Nas relações Brasil-Argentina, senhor presidente, expressões como destino comum, aliança estratégica ou integração econômica, encontram manifestação concreta. Tem longa linhagem de que somos gordiães. Evocam a visão de um futuro que agora nos cabe exatamente escrever. Há décadas, senhor presidente Macri, dois estadistas de nossos países, o presidente Raul Afonso Sim e o presidente José Sarney, que nos honra com a sua presença, iniciaram um processo lapidar de aproximação sob signos importantíssimos. Os signos da democracia, dos direitos humanos e do livre mercado. A partir daí, nossos governos e sociedades lançaram as bases de um entendimento duradouro. Calcado na confiança mútua e na convicção de que o nosso caminho é um caminho compartilhado. Como, aliás, presidente Collor, acabamos de verificar e praticar, senador Eunício, no dia de hoje, na nossa reunião. Eu falo, portanto, de ontem com os olhos no amanhã. Um amanhã que depende do resgate da vocação original de nossa aliança, da vocação original de nossa integração, da vocação original do Mercosul, que nos cumpre presidir ao longo deste ano, neste semestre, vossa excelência, no semestre que vem, o Brasil. E interessante que, hoje ainda, senhoras e senhores, na reunião que mantivemos com o presidente Macri e sua comitiva, avançamos bastante na tese da universalização das nossas relações diplomáticas, Brasil-Argentina, propondo até, coincidimos até na proposta, de nos integrarmos, integrar o Mercosul com a aliança do Pacífico, com os países, portanto, da América do Sul, México, que é uma aliança importante para todos nós. Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos, que nossos empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes, estão engajados nessa obra coletiva, que é a prosperidade comum de Argentina e Brasil. Aliás, traço adicional que nos une hoje é a convicção de que é preciso agir, não basta enaltecer o passado. É tempo de convergência pragmática que nos faz avançar naquilo que é essencial. É tempo de ampliar o comércio, ampliar os investimentos, ampliar oportunidades para argentinos e brasileiros, já que, a esta altura, não há tabus na relação Brasil-Argentina. E é esse espírito de realização, esse sentido de responsabilidade, esse compromisso com resultados, que fortalecerá nossa parceria. Parceria que é, presidente Macri, tanto mais importante no mundo em que vivemos. No momento em que ganham força tendências de desunião, isolamento e protecionismo, Argentina e Brasil respondem com mais aproximação, com mais diálogo, com mais comércio. Respondem, sobretudo, com uma só voz. Sr. Presidente, a liderança agregadora de V. Exª, neste panorama de incertezas, devo dizer, é motivo de nossa admiração e de nosso reconhecimento. Aliás, sentimentos que faço questão de expressar por singelo gesto de homenagem ao conferir-lhe o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira outorgada a chefe de Estado estrangeiro. Portanto, para celebrar a amizade que irmana Argentina e Brasil, eu quero levantar ou propor dois brindes. O primeiro, se me permite a intimidade, em comemoração antecipada do aniversário do meu prezado amigo Maurício Macri, no dia de amanhã. Em nome de todos os brasileiros, meus afetuosos parabéns, muitas alegrias e continuadas realizações. O segundo brinde é pelo progresso da nação argentina, pela felicidade deste povo irmão, pela amizade fraternal que nos une. Saúde, portanto. O presidente da república entrega neste momento, ao presidente da república argentina, Maurício Macri, o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. Aplausos. 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 Com a palavra, o presidente da república argentina, Maurício Macri. Aplausos. Aplausos. E eu quero aqui ratificar que estamos muito contentes de estar aqui. De fato, os argentinos no geral e a minha equipe de governo pessoalmente acreditamos muito nesse vínculo que temos entre os dois países. sentimos que existe uma corrente histórica de afeto que cresce dia a dia, tanto que vamos a Santa Catarina em qualquer momento também. E também sentimos que existe uma sociedade estratégica natural e temos que consolidar. Isso é o que falamos desde o primeiro dia, desde o primeiro dia quando cruzamos em diferentes reuniões internacionais. E com o passar dos meses, vendo como foram mudando o cenário global, estamos conscientes de que temos que consolidar ainda mais essa consciência regional, essa consciência do Mercosul e a nossa relação bilateral. Entre outras, todas as mudanças são novos desafios. surgem perguntas e mais perguntas que respostas, surgem mais incógnitas do que clareza sobre o nosso futuro. Mas por isso mesmo temos que reforçar, porque juntos vamos ter mais possibilidades de que esses desafios se transformem em oportunidades para nossos países. Oportunidades que gerem trabalho e que ajudem a diminuir a pobreza, que é o nosso principal desafio. reduzir sistematicamente a pobreza no Mercosul. Eu acho, então, que todas as coisas que discutimos hoje são ferramentas concretas que viabilizarão maior intercâmbio, maior integração produtiva, que vai permitir, a partir da força do nosso setor privado, permitir o desenvolvimento que precisamos. Como governantes, devemos facilitar ferramentas para o desenvolvimento dos nossos povos. Acreditamos que essas ferramentas de integração consular, técnica, ferramentas de padrões, de integração, de infraestrutura, de manejo de fronteiras, de combate ao narcotráfico, com todas essas ferramentas vamos encontrar as soluções que buscamos. Eu acredito que qualquer tipo de desencontro que tenhamos tido no passado deve ser capitalizado hoje como uma experiência, porque, como diziam os amigos da imprensa, há muitas décadas havia um cenário de conflito bélico entre os nossos países. Ainda que hoje isso pareça impossível de se imaginar, haviam várias coisas que nos levaram a tomar decisões negativas em prevenção a esse tipo de situação. E saímos disso dialogando, trabalhando em conjunto. Então, foi uma agência de cooperação. A partir de então, isso foi um passo fundamental. E nós que assinamos hoje e que nos comprometemos a seguir trabalhando mês a mês e vamos, os presidentes, supervisionar trimestralmente esses acordos. E isso vai ser um marco. Tal como foi a criação da agência no passado. E a partir dessa ideia do Sarney e do Alfonsinho, de décadas atrás, e que ficou aí meio flutuando, sem avançar. Mas agora é o momento que devemos avançar, formar equipes em conjunto, negociar com o mundo, começando com a União Europeia, pensando sempre em conseguir mais ferramentas de crescimento e desenvolvimento para os nossos povos. E a rivalidade? A rivalidade fica apenas para esse detalhe maravilhoso que eu vejo aí em algumas mesas sobre as equipes de futebol. Na Argentina, nós não fazemos uma mesa assim. Se colocarmos uma mesa somente do Boca Juniors, todo mundo vai querer sentar na mesa do Boca Juniors. Então, se eu fosse brasileiro, eu me sentaria na mesa do Palmeiras. Mas, eu não sei. Eu estou falando do Palmeiras porque eu ouço muito falar do Palmeiras. Mas eu acredito que a rivalidade vai acontecer apenas no futebol. e nós, demais coisas, temos que ser uma só equipe. Eu quero fazer um brinde, então, pelo futuro do Brasil, o futuro da Argentina. Juntos, vamos ser melhores, sempre mais fortes, sempre juntos, melhor que divididos. Então, eu aposto nessa união consolidada do Mercosul, Argentina e Brasil. Viva o Brasil, viva a Argentina. Viva o Brasil, viva o Brasil. Nós acompanhamos ao vivo o discurso do presidente Michel Temer e também do presidente da Argentina, Maurício Macri, após um almoço oferecido, antes de um almoço que será oferecido ao presidente da Argentina. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.